Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando e você vai acompanhar tudo sobre a sanção da lei que cria o plano de carreira do advogado público e também como foi o evento especial em comemoração ao Dia das Crianças promovido pela Comissão de Ação Social. Ainda uma entrevista sobre a advocacia e as redes sociais. Fique com a gente! O importante compromisso da UAB Santos com os profissionais do direito está concretizado. A lei complementar que instituiu o plano de carreira dos advogados municipais, um antigo pleito da categoria, foi sancionada pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa no dia 31 de outubro, em solenidade que reuniu membros da diretoria da UAB e do governo. Confira na matéria como foi o evento. Olha, é uma reivindicação antiga dos advogados aqui da Prefeitura de Santos. O reconhecimento, a advocacia pública, os advogados aqui têm um papel extremamente importante na condução dos projetos do município, atuam com bastante determinação e eficiência nas secretarias municipais, auxiliando Santos a ter uma gestão reconhecida pela excelência, inclusive pelo próprio órgão que nos fiscaliza, que é o Tribunal de Contas do Estado, muito pelo comprometimento desses nossos servidores, em especial dos advogados. Então, hoje nós estamos dando um passo adiante, um avanço na valorização da carreira aqui dos advogados, que vão ter oportunidade, cumprindo etapas que estão normatizadas no projeto, de quase que dobrar o salário que hoje é pago aqui pela Prefeitura. E, com certeza, sendo uma referência também em termos de salário e de carreira do serviço público do Brasil. Nós recebemos esse pedido da UAB e avançamos no cumprimento dessa medida, conseguimos aí encaminhar a lei para a Câmara, aprovar. E hoje essa reivindicação é mais uma de muitas outras que a Prefeitura atendeu, dos advogados, sou advogado e estou o prefeito e fico muito feliz de poder, nesse momento, como prefeito, atender essa reivindicação que é histórica, é antiga e que, a partir de hoje, se concretiza com a sanção desse primário de lei. Com extrema alegria que hoje a gente consegue a sanção do prefeito e a realização de um sonho para essa categoria dos advogados públicos do município de Santos. Fazer um trabalho fantástico em prol do contribuinte, em prol do cidadão santista. E a UAB Santos, juntamente com a Câmara de Vereadores, foram dois batalhadores para que isso virasse realidade. Nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto muito semelhante a esse na Câmara Municipal, outros vereadores que me antecederam em outras legislaturas também tiveram essa oportunidade e alguns vícios de iniciativa, algumas questões jurídicas foram superadas e, nesse momento, o prefeito assumiu um compromisso comigo, com a UAB e com todos os advogados do município que apresentaria um projeto semelhante à Câmara Municipal. Foi feito e hoje esse projeto de lei vira lei e torna-se realidade. É um reconhecimento aos advogados do município, ao trabalho que fazem em prol do cidadão e um reconhecimento à batalha desses mesmos advogados da Câmara Municipal e da UAB Santos, que desempenhou seu papel e fez um excelente trabalho buscando resgatar essa conquista após 20 anos de muitas lutas da advocacia santista. A sanção dessa lei hoje representa o reconhecimento da relevância social que tem o trabalho do advogado público. No caso, é um projeto que foi aprovado que permite que o advogado municipal, advogado do município, não propriamente o procurador, mas sim um advogado municipal, tenha reconhecido a relevância do seu trabalho mediante uma nova tabela de remuneração condizente com essas atribuições. Eu tenho 22 anos de carreira na prefeitura e eu lembro que a nossa primeira tentativa foi em 1998, exatos 20 anos. Então é uma luta realmente de mais de 20 anos e que hoje foi consolidada com o auxílio da diretoria atual da UAB, na pessoa do doutor Luiz Fernando, que eu agradeço muito pela colaboração e toda a diretoria, uma gratidão imensa por esse apoio, a Câmara Municipal também, que foi muito importante, através do vereador Bruno Orlandi e o prefeito municipal que acolheu, depois de uma longa luta, acolheu de braços abertos a nossa reivindicação, atendeu o nosso pedido e hoje sancionou o nosso projeto de lei que cria o nosso quadro, uma medida muito mais do que justa. Fui honrado pelo prefeito me convidando para fazer parte da sua equipe de trabalho e uma das demandas que me foram confiadas foi exatamente examinar a carreira dos funcionários públicos municipais e uma das reivindicações que já tinham chegado ao nosso gabinete justamente era a valorização do advogado. Algumas outras carreiras vinham recebendo um incentivo no arco a bolso legal produzido pela prefeitura e os advogados não estavam sendo aquinhoados. Mas levamos ao prefeito essa reivindicação por uma questão de logística, eu fui designado para estudar essa questão e conversar, inclusive na Câmara dos Vereadores e numa reunião interna do nosso jornalismo. E pude perceber bem a justíssima reivindicação dos advogados e foi uma batalha que hoje celebramos a vitória. Hoje é um dia de festa, de grande alegria para a advocacia pública municipal pela conquista do projeto de lei em favor dos advogados, um projeto de lei de carreira dos advogados que é um pleito antigo da nossa gestão, foi o primeiro pleito que nós tivemos com o prefeito municipal doutor Paulo Alexandre Barbosa, que encontrou eco na administração pública, teve o apoio do prefeito e teve um interlocutor extremamente importante que foi o vereador Bruno Orlandi, que teve essa oportunidade de apresentar o projeto de lei na Câmara Municipal, foi aprovado nas comissões, teve o parecer favorável e por conta de um problema jurídico ele voltou ao passo municipal para que fosse apresentado por iniciativa do prefeito municipal de Santos. E novamente aprovado na Câmara Municipal e hoje sancionado pelo prefeito. É uma luta de muito tempo que nós conseguimos esse resultado positivo para os advogados públicos municipais que vão ter resgatado a dignidade da sua profissão, vão ter orgulho de ser advogados públicos porque vão estar recebendo de forma justa pelo trabalho que eles fazem de muito zelo, de muita responsabilidade para a administração pública. Foi uma luta antiga ao lado dos advogados públicos e, antes de tudo, uma questão de justiça. Valorizar o advogado público é valorizar a advocacia, é valorizar a cidadania. E hoje me sinto com a alma tranquila do dever cumprido, porque cumprimos mais uma promessa de campanha e tivemos ao lado advogados públicos nessa luta. Inúmeros vereadores que estiveram ao nosso lado, nos apoiaram e também a administração pública, pelos seus vários setores, também abraçaram a causa da advocacia pública e da Ordem dos Advogados do Brasil, Sub-Sessão de Santos. No dia 23 de outubro, a Comissão de Ação Social organizou um evento em comemoração ao Dia das Crianças que aconteceu no Trampula. Confira na matéria como foi esse dia. Essa ideia partiu de uma reunião nossa, da nossa Comissão de Ação Social. A gente queria fazer uma tarde divertida para as crianças, uma homenagem para as crianças que às vezes não têm aquela condição de se divertir, diante da rotina delas, da condição delas. E a gente, no caso, a nossa colega, a Lucy, que é da nossa comissão, ela conseguiu um contato do dono aqui do Trampula e ele, primeiramente, já se dispôs a deixar uma tarde aqui do mês de outubro para a gente, para a gente poder passar para as crianças da creche. A creche escolhida foi a creche Milinha, são 60 crianças. Inclusive, além dele doar essa tarde para as crianças, ele também doou as meias. Tem umas meias das crianças, então, a gente agradece aí de coração. A gente agradece também a empresa Caravelas, também, que fez o transporte de ida e de volta das crianças. Então, isso é um projeto que, graças a Deus, conseguimos concretizar agora no mês de outubro. Agora temos a campanha de doação de brinquedos, agora, para o Natal, que vai ser entregue também. Temos o nome dessa creche Milinha, que se candidatou. Estamos vendo até uma outra creche, dependendo da quantidade de brinquedos. E aí, nós estamos... Brinquedos, sim, tem que ser novos os brinquedos. Não precisa ser coisa cara, tipo o jogo Uno, carrinho, bonequinha. Mas, para a gente poder... Eles vão fazer uma festa para as crianças e a gente vai entregar. Então, é permanente. Vai até dezembro essa campanha. E, fora, pode entregar na OAB. Vai ficar uma caixa grande lá, disponível, para ser feitas as entregas. E ainda estamos continuando agora até o final de novembro, com os nossos alimentos, que nós fazemos esse projeto de arrecadar alimentos das palestras. As palestras da OAB Santos são gratuitas. E cada advogado traz um quilo de alimento, que não custa nada para o advogado. E, pelo menos, nós podemos encaminhar, fazer a parte social da instituição. Encaminhar para as instituições carentes aqui de Santos. Alguns eventos à parte que a gente faz. Já participamos de festas de creche, pré-entrega de ovos de Páscoa. Já participamos de campanhas. A gente faz muita... Já fizemos visitas em asilos, em creches. Vários lugares, assim, carentes, comunidades carentes, que nós fazemos. Nós temos também a campanha do lacre, que é uma campanha também permanente. Agora, em novembro, nós vamos fazer uma entrega, porque conseguimos bastante lacre. Acho que são cerca de 30 garrafas. Nós vamos entregar para uma instituição que também está sendo... Nós estamos vendo aqui. Vamos acordar para onde vamos entregar. Para reverter em cadeira de rodas. Mas, basicamente, assim, 80% do nosso trabalho mesmo é pegar não só alimentos, como material de higiene. Dependendo da instituição, vai. Instituição, por exemplo, uma instituição precisa de hidratante, que é para pessoas que têm câncer. Então, a gente faz aquela palestra só para arrecadar hidratante para aquela instituição. A outra precisa de leite em pó, por causa das crianças pequenas. Então, a gente faz... Na palestra, a gente pede isso. Então, a gente vai mais fazendo essa parte mesmo. A ideia do parque do Trampula é ser um local de atividade saudável e divertida. E, realmente, pelo autoinvestimento feito, ela acaba sendo acessível somente a um grupo de pessoas de uma situação financeira privilegiada. Quando a gente tem uma ação concreta, uma ação, quem sabe, que tem princípios legais para poder proporcionar isso para crianças que não têm condição, a gente logo abriu as portas para a estação da OAB, para que eles venham ter uma tarde, pelo menos, experimentar, ter uma vivência diferente da que eles têm no dia a dia. Esse tipo de parque, o Parque de Camelache, que é uma tendência, é um parque que veio dos Estados Unidos, Canadá, tem mais ou menos três anos que tem no Brasil, o primeiro parque. A gente inaugurou no final de maio. O que a gente tem aqui? Tem camas elásticas livres, tem escalada, tem slackline, tem duelo de cotonetes, brincam crianças a partir de três anos, até adultos, senhores, desde que tenham menos de 120 quilos. Podem brincar crianças, adultos, homem, mulher, sem nenhuma diferença. Para poder brincar aqui conosco, o ideal é fazer uma reserva por telefone, para a gente ter uma capacidade de pessoas simultâneas no parque para garantir conforto e segurança. Então, é telefonar aqui no parque, via WhatsApp ou telefone fixo, fazer uma reserva e aí efetua aqui, sim, efetua o pagamento, vem com uma meia antiderrapante para poder pular. A gente funciona de terça a domingo, sendo que terça a sexta é a tarde e a noite, a partir das duas da tarde, sábado e domingo o dia todo. Nas férias só, que a gente vai fazer um plantão de férias, a gente vai ficar aberto todos os dias, exceto o feriado de Natal e Ano Novo. A gente acaba tendo muita procura para a festa de aniversário, em especial aquela faixa etária das crianças que saiu do bufê infantil, que seria até seis, sete anos, que já não tem mais o apelo do brinquedo, do bufê. A gente tem um brinquedo mais destinado a essa idade. A gente não é um bufê, mas a gente tem salão de parabéns aqui, consegue fazer festa, inclusive com o parque fechado, para os convidados do aniversariante. A gente tem bastante eventos para fazer durante o ano. E agora, no Mês das Crianças, surgiu essa oportunidade de a gente estar fazendo essa parceria com esse espaço Trampula. E a UAB abraçou a causa e nós fomos em busca das creches que podiam estar trazendo as crianças. Sim, a gente tenta trazer as crianças mais carentes, das comunidades aqui de Santos mesmo. A gente tenta trazer e beneficiar através das creches. Então, a gente vai buscando as creches menos favorecidas. E a estrela menina foi uma. É muito gratificante. Você tem que ver os olhos dessas crianças quando a gente consegue realmente realizar um evento para elas. Então, assim, não tenho nem como te falar como a gente se sente, cada uma, né? É, de grande esforço mesmo, mas, assim, as crianças, quando você vê, assim, que você está fazendo o bem e que essas crianças que não têm oportunidade de ter nem um brinquedo e têm a oportunidade de estar num espaço desse, é muito legal. A gente se sente super bem. E o nosso bate-papo de hoje será com a advogada Fabiana Gonçalves, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a advocacia e redes sociais. Para quem não a conhece, a Fabiana é advogada, mãe, empreendedora e também digital influencer. É isso, Fabi? Como começou isso na sua vida, a advocacia e influenciar pessoas através das redes? Eu era gerente jurídico de um grande terminal portuário aqui em Santos por oito anos e eu vivi esse mundo maluco, corporativo. E depois que eu tive o Bernardo, eu resolvi dar uma desacelerada e dei aquela pirada normal, né, de quando a gente desacelera, porque todo mundo acha que é super fácil ser mãe, mas também não é. Então a gente junta tudo. E entrei em depressão. Engordei 35 quilos. E no aniversário de três anos do Bernardo, eu me percebi muito acima do meu peso. E eu li, como todo advogado, eu leio bastante, eu li em algum lugar que anotar o que você come é muito mais fácil para você manter a dieta. E eu montei um Instagram sem adicionar pessoas, só ia postando o meu diário alimentar. Em três meses eu emagreci 18 quilos, as pessoas começaram a pedir para eu falar mais da minha rotina, mais da minha vida. E aí eu comecei a abrir a minha vida como mãe, como a Fabiana advogada, a Fabiana empreendedora, que começou tudo do zero de novo, se redescobriu após essa nova fase reeducação alimentar. Ô Fabi, então, nessa sua fase, você deixou a advocacia um pouquinho de lado e se reencontrou nas redes sociais que te ajudaram a superar o momento difícil que você estava passando. Sim. Me redescobri como mãe, como mulher. Uma pessoa que emagrece 32 quilos é outra pessoa, né? E eu criei, eu sou uma pessoa muito agregadora e eu acabei criando um grupo de WhatsApp com algumas amigas para trocar ideias sobre o empreendedorismo, para começar de novo, porque eu tinha largado a minha vida totalmente. E esse grupo hoje é uma associação sem fins lucrativos, a gente tem só no WhatsApp 250 meninas e mais de 2 mil nas redes sociais. E a gente faz encontros mensais e no meu... Posso continuar? Não. Mais de 2 mil pessoas. É. Mais de 2 mil pessoas, a gente faz encontros mensais de assuntos de interesse de empreendedorismo. Os encontros não são fechados para mulheres, são abertos ao público em geral. A gente tem apoio do Senai e do Sebrae. E quando você se percebeu empreendedora, porque a advogada emagreceu, de repente você deixou um pouco de lado o mundo jurídico para empreender? Empreender no quê? Na verdade foi um super trauma largar esse mundo corporativo. E eu a princípio queria largar a advocacia de vez. Só que eu tenho 4 pós-graduações. Eu tenho 20 anos quase de formada, de experiência na área jurídica, liderança de equipes. E não dá, né? Eu super te entendo, porque comigo aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Mas foi um momento em que você saiu do direito, mas o direito não saiu de você. Hoje você ainda usa as redes sociais para dar algumas dicas. As pessoas que estão começando no direito, acabaram de se formar, elas têm que ter algum cuidado na rede social. Como que funciona o marketing e o âmbito jurídico? Tem uma linha bem tênue entre o seu marketing pessoal e o marketing que vai ferir o código de ética. Eu normalmente busco em sites confiáveis como o Senado ou o CNJ, assuntos que eu acho de interesse dos meus seguidores. E eu tenho muitos seguidores leigos, então eu também não posso falar um juridiquês muito difícil. Então eu uso, eu reposto bastante coisa da CNJ e do Senado. E eu tenho um destaque no meu Instagram, chama Seu Direito. Uma vez por dia eu posto alguma coisinha que eu acho legal. Qual que é o seu Instagram? Arroba? Diário.dafá Eu já sigo, então já sei que tem muita coisa boa lá. Sobre empreender. Você podia dar alguma dica para alguém que está começando, que está nessa transição? A gente tem muita mãe, muita gente que está realmente precisando dar novos caminhos, ainda mais por conta da situação política que o país está enfrentando. O que é o empreendedorismo para você? Empreender é fazer alguma coisa com paixão e que você possa ajudar outras pessoas. É isso que você tem que ter em mente. Para começar a empreender você precisa pensar numa coisa que vai ser diferente dos outros. Porque tem muita gente querendo empreender. Nós temos 14 milhões de desempregados no país e todo mundo acha que pode fazer alguma coisa. Tem milhões de pessoas fazendo marmitinha, milhões de pessoas fazendo brigadeiro, milhões de pessoas fazendo artesanato. Então você tem que ter o diferencial, tem que conhecer seu público e tem que fazer focado no seu público. Assim como nós, influenciadoras digitais, né? E do que mudou da época que você criou a sua rede social para hoje? O que mudou na Fabiana a pessoa? Não no seu profissional, porque a gente acompanha a sua trajetória. Mas na Fabiana, dentro de ti, o que mudou? Eu sou uma pessoa muito mais aberta e eu, inclusive com o grupo de empreendedorismo, eu aprendi a ser muito mais grata à vida. Eu desacelerei 900% e hoje eu busco o equilíbrio entre a minha vida profissional e pessoal e eu consigo ter três profissões diferentes ao mesmo tempo e fazer tudo e dar conta de tudo. E tem bastante advogada nesse grupo de empreendedorismo? Como que qualquer mulher pode fazer parte? Fala mais um pouquinho pra gente. Qualquer mulher pode fazer parte, mesmo que ainda não esteja empreendendo, que esteja querendo começar a empreender. Nós temos muitas dicas, a gente tem um grupo fechadinho no WhatsApp. Tem dias específicos, é muito organizado o grupo, a gente tem dias específicos para todas as coisas. A gente tem, por exemplo, segunda e terça são dias de ajuda. Você chega e fala, oi, eu sou a Carol, eu tenho um negócio, eu sou advogada, mas eu também faço isso, isso e isso. Queria que vocês dessem uma olhada nas minhas redes sociais e que vocês, todas as meninas, as 250, olham o seu perfil, respondem todas as suas dúvidas, desde o financeiro até o seu lifestyle. E tem que tipo de empreendedoras lá? Todas? Tem assessoras de imprensa, tem pessoas que trabalham com mídias sociais, de tudo um pouco? Tenho, eu tenho desde a manicure até a pequena empresária. A gente tem, na diretoria da associação, nós temos a mim, temos uma moça que é dona de uma floricultura, que faz eventos, nós temos uma outra que faz decoração de festas, temos uma coach de empreendedorismo e temos uma mídia sociais, nós somos cinco. E tem bastante advogada lá? Temos só três advogadas no grupo, de 250. É porque é muito difícil, né, para quem começa uma profissão ou para quem estuda cinco anos, de repente, se pegar e falar, nossa, eu estudei tanto, agora eu vou empreender, eu não vou fazer petição. Eu passei por isso e eu sei que a gente luta, né, contra essa decisão de não estar. Mas eu acho que o direito é uma coisa que todo mundo deveria fazer, a gente usa para o nosso dia a dia em qualquer coisa, né? E eu ia te fazer uma pergunta que me fugiu, mas que já vai voltar. Ah, os encontros do seu grupo de empreendedorismo, eles são semanais, são mensais? Mensais. E para participar, qual que é o arroba do grupo? É arroba empreendedora 55. Na biografia do grupo tem o link para se inscrever normalmente nos encontros ou então para acessar nosso site. Quando está próximo do encontro, a gente coloca o link do encontro. E sobre empreender e advocacia, montar o seu escritório é empreender também, né? Você está começando um negócio e você está doando para o seu público o seu conhecimento. Isso também é empreender. E sai bastante networking desse grupo, porque tem de tudo ali, né? Então vocês acabam fomentando entre si, é uma rede que realmente sai. Rola grana, é isso que eu quero dizer. Rola, é uma rede de indicações confiáveis. Todos os dias tem alguém assim, tem alguém que faz bolo, tem alguma dentista? Nós temos dentistas, temos médicas no grupo, temos pequenas empresárias também, temos donas de salão de beleza. Se você imaginar qualquer tipo de empreendedora, a gente tem dentro desse grupo. Fabiana, voltando um pouquinho aqui para o nosso assunto, para o nosso mundo jurídico aqui, para o nosso programa, o Aben Destaque. Quando a pessoa se forma, que ela vai fazer o início, vai escolher em que área que ela vai atuar. Existe alguma dica para que a pessoa... Eu, por exemplo, comecei atuando em direito previdenciário, é a única coisa que eu sei fazer. Você tem alguma dica, já que você ouve tantas outras mulheres, do que... Como a pessoa focar para não errar na hora da escolha da profissão, já que a nossa área, o direito é tão amplo? Para empreender, você precisa usar o seu coração e precisa usar a sua paixão. Você só vai ser feliz no seu trabalho, qualquer tipo de trabalho, se você tiver paixão no que você faz. Eu também comecei com licitações, eu trabalhava no Porto de Santos, comecei com licitações, passei para Cível, e depois fui fazer especialização em ambiental, trabalhei bastante tempo na USP com ambiental, e depois voltei aqui para Santos, trabalhando num terminal portuário, fiz empresarial, contratos internacionais e marítimo portuário. Já que o nosso assunto é ser digital influencer ou afins, me dá três dicas para quem quer começar um Instagram, para que tenha essa visibilidade que você está tendo hoje em dia, com tantos seguidores, e eu te vejo na mídia, te acompanho. Três dicas iniciais ou principais. Primeiro, ser de verdade. Você precisa ser natural. Vídeo engaja bastante e muito mais do que foto. E fale sobre a sua vida. Foca no seu assunto, num assunto que você tem autoridade, e vai nele que você vai ter sucesso. Você fala de tudo? Eu falo de tudo sobre a minha vida. Você está triste? Você fala, estou triste? Não, procuro não passar o lado ruim. Ninguém quer ver tristeza na rede social. Você não vai para a rede social para ver tristeza. Mas eu falo de assuntos relevantes. Por exemplo, em setembro eu falei sobre o setembro amarelo, agora em outubro eu falei sobre o outubro rosa. Sempre para passar conhecimento e até ajudar pessoas, porque quem está na rede social geralmente se inspira de alguma forma, né? E agora, para finalizar esse nosso bate-papo, tem uma frase que eu li já nas suas redes sociais, que eu sei que você se identifica muito, e eu queria que você finalizasse essa nossa entrevista, esse bate-papo tão delicioso, com essa frase inspiradora e motivadora. Você sabe qual é? Eu sei, eu uso bastante uma frase do Jung, que é até você se tornar consciente, o inconsciente vai tomar conta da sua vida, você vai chamá-lo de destino. Então é isso aí, Fabi, superobrigado. Para você que quer saber um pouquinho mais da história da Fabiana, do que é empreender, do que é ser uma influenciadora digital, ou do que é fazer mil coisas ao mesmo tempo, a Prova Viva está aqui. Se acompanha o nosso canal do YouTube, depois as redes sociais da Fabi vão estar aí. É só acompanhar, fica com a gente, que ainda tem muito mais por aqui. No dia 27 de novembro vai ser promovida uma palestra Como garantir a sua aprovação em 2019 no Exame de Ordem. O evento vai acontecer às 19h, na Casa da Advocacia da Cidadania I. Para maiores informações, acesse nosso site, O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar com a gente, acompanhe as nossas páginas nas redes sociais e também o nosso canal no YouTube. Eu espero você terça-feira às 21h30 ou na reprise aos domingos, às 15h. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri